Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um comedouro para as suas alas. Ele é de margarina, mas pode ser também aquele com tinta, que é desse tamanho também, ou pode ser maior também. Aqui eu vou estar utilizando para fazer o comedouro para os pintos, mas se você quiser fazer para a galinha, pode estar utilizando um tambuzinho maior. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo aqui, como é que eu fiz. O tambuzinho e o prato. Esse pratinho aqui eu estou utilizando o pratinho de bolo. Vou colocar ele aqui. Eu vou estar montando agora. E também o parafuso, para estar encaixando aqui o prato no tambuzinho aqui embaixo. Agora eu vou estar mostrando aqui passo a passo como fazer. Aqui eu marquei o centro, marquei o centro com o esquadro, o centro do tambuzinho aqui, visquei com o lápis aqui de um lado e outro. E fiz um furo aqui no centro, para estar colocando o parafuso. Aqui também do mesmo jeito. Eu peguei o prato, marquei o centro e fiz o fundo. Vou colocar o encaixando aqui. Aí, gente, aqui essa abertura aqui é para estar saindo a ração. A gente coloca a ração aqui dentro, para ficar saindo a ração aqui. Aqui eu marquei assim. Eu dividi no meio aqui o espaço, de um para o outro, de um polegar aqui que eu utilizei. Aí, gente, nessa risca aqui, eu coloco aqui no centro, aí eu meço um polegar aqui. Aí eu faço um corte aqui nessa lateral aqui no fundo, com a serrinha. Eu serro aqui, na distância aqui de 8 centímetros e a altura aqui só 1 centímetro. Mas a gente pode estar fazendo maior também, para estar saindo a ração. Aí eu fiz aqui, nessa risca aqui eu fiz um, mediu o polegar e fiz um furo. Aí daqui do mesmo modo também, ó. Mediu o polegar aqui, aí fiz o furo também, ó. Essa risca aqui. Aí ficou desse modo aqui, gente, ó. Agora eu vou estar encaixando aqui o parafuso no prato. A gente pode estar utilizando outro prato também. Se a gente tiver um prato maior, e nesse caso aqui eu estou utilizando um pratinho de bolo. Vou colocar o parafuso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Tá feito. Aí essa salsinha aqui a gente encaixa lá para um pedaço de arame. Aqui a tampa. Aqui a gente vai colocar a ração lá. Vou estar mostrando a vocês lá como é que eu vou colocar lá para os pinos. Olha, gente, eu estou botando aqui na altura aqui. O mosquito está pequenininho ainda. Eu vou colocar a altura abaixo aqui. Quando isso se acende, eu vou aumentando aqui a altura aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui a ração para eles. A gente tá aí, ó. Ficou bom. Tem que ficar comendo aí a ração. Ficou bom, né, aqui o comedor dos tempos. É bem fácil e barato a gente tá fazendo, utilizando estambulzinho. Porque se a gente for comprar um é muito caro, né, e é bem fácil de estar limpando ele. Então, é povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fazendo o comedor dos pinto. Até o próximo vídeo, pô. Tchau. 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 Tchau.